Os nossos PRFs, os nossos policiais, rodoviários federais, eles conseguiram tirar de circulação uma grande quantidade de drogas. Droga essa que vinha escondida em caminhões, que vem escondida em carretas, drogas que partem de outros países e querem entrar no Brasil pelas nossas fronteiras, usando principalmente as estradas aqui de Mato Grosso como via para escoar e para entrar também essa maldita porcaria chamada droga. Pode vir para mim. Olha a grande operação aqui no telão. Os nossos policiais vão trabalhando, tirando a droga de circulação. É o primeiro caso de hoje para você me acompanhando nos 130 municípios que me assistem agora. São aproximadamente 130 cidades me assistindo só aqui em Mato Grosso. Pessoal em Porto Velho, Rondônia também, algumas cidades no interior da Bahia. É o primeiro caso de hoje. Meu querido Anderson Lobão, você que está de volta depois de férias em Jurerê Internacional, Vem com o Ferraz, vem comigo, mira. Calibrou? Aqui ó, no telão dispara o canhão de audiência. A polícia rodoviária federal estava em patrulhamento tático no trevo da MT-358 com a BR-364, onde abordaram um caminhão que transportava drogas. Segundo o patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal, o motorista demonstrou nervosismo ao ser parado e entrou em contradições por diversas vezes, o que levantou a suspeita dos policiais de que algo poderia estar errado. Ainda na rodovia, os policiais fizeram uma busca minuciosa na carga da carreta, encontrando a droga escondida. A gente estava em patrulhamento tático aqui na região do Tangará da Serra, no trevo em Itiquira, entre Itiquira e Tangará, na MT-358 e na BR-364. Foi avistar esse veículo e demos hora de parada ao veículo. Ele se mostrou bastante nervoso e não conseguiu responder perguntas simples, entrando em contradição diversas vezes de onde ele estava vindo, para onde ele estava indo. Segundo a polícia, haviam mais de 360 quilos de drogas nesta apreensão. Deu 337 tabletes, pesando 369 quilos. Uma foto impressa junto aos tabletes de entorpecentes chamou a atenção durante a abordagem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi feita uma pesquisa para descobrirem o significado da assinatura deste tráfico. A pós-pesquisa da equipe da PRF verificou-se que essa foto é um traficante mexicano, dono de cartel. Mas eu acho que não tem nenhuma ligação com o fato aqui. A polícia já sabe para onde iria a droga? O conduzido falou que não sabia que tinha droga e não sabia para onde estava indo. Nada declarou, na verdade. O motorista foi apreendido e encaminhado ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania de Tangará da Serra para os procedimentos realizados pela Polícia Judiciária Civil. A droga apreendida ficará a cargo da Justiça e, posteriormente, será incinerada. Normalmente a PRF trabalha sempre com batulhamento tático, né? E nesse dia a gente estava aqui, em Tangará da Serra. As imagens são de Alex Roberto, Wendeberg de Jesus, para a TV Cidade Verde. Para você ver, né? Os caras utilizam as fronteiras do Brasil para socar essa droga aqui dentro do nosso país. E não é pouca droga não, meu povo. Nós estamos falando de uma apreensão quase que milionária de material entorpecente. Quase não. Aproximadamente quantos quilos ali? Mais de 300 quilos de cocaína. É uma apreensão milionária, sim. O prejuízo é estimado em quase 100 milhões de dólares para um cartel de tráfico que utiliza as fronteiras brasileiras para empurrar essa maldita droga aqui dentro. Mas é uma velha história. Pode voltar comigo e fica aqui, Keké. Você sabe por que existe o traficante? Porque existe o usuário. Se não existisse o usuário, se não existisse a pessoa que vai na biqueira, na boca de fumo, comprar essa porcaria, não existiria o traficante. E esses vagabundos, eles matam, eles assassinam, eles sequestram, eles fazem o que é preciso para não perder lucro, para empurrar a droga aqui dentro do nosso país. São bandidos extremamente perigosos. É ponto para a polícia e prejuízo para esse cartel criminoso de traficantes.